E de São Paulo, a gente volta aqui para Brasília. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu ontem manter a proibição dos cigarros eletrônicos no país. Quem tem mais informações pra gente ao vivo é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? E essa decisão foi tomada por unanimidade pela diretoria colediada da Anvisa. E além da proibição, o relatório aprovado indica a necessidade de medidas adicionais para evitar a comercialização desses produtos. O que continua ocorrendo mesmo com uma restrição imposta em 2009. Entre essas medidas estão o aumento da fiscalização e também das campanhas educativas. O próximo passo será a elaboração de uma norma que deverá ser aprovada pelo mesmo colegiado. Estudos científicos demonstram que o uso desses dispositivos para fumar estão relacionados à elevação do risco de jovens ao tabagismo. Além disso, eles também têm o maior potencial de causar dependência em relação ao cigarro comum em diversos problemas de saúde para o coração, pulmão e neurológico. Essas e outras informações constam no relatório apresentado pela diretora da Anvisa, a Meiruzi Freitas. Vamos assistir. Não se tem evidências que indiquem a ausência de risco ou mesmo redução de danos e, portanto, ainda não se tem condições de delimitar com clareza os riscos e agravos inerentes a cada tipo de dispositivo eletrônico para fumar, de forma a ser possível considerar regulamentação específica para cada tipo de produto, baseado sempre em evidências científicas. Não se tem evidências científicas.